Somos o fruto de um povo A utopia onde está a encenação E nasceio da tormenta Por não ter bom capitão Diz o vento a ironia Vais acordar ou deixar o barco andar Aumenta o barco Aumenta a alma Aumenta o barco Aumenta a alma Somos o fruto de um povo Que ao mar se fez um dia E teve o mundo na mão Toda a alma dessa gente Que enganou a utopia Onde está essa nação? E no sangue de retorrenta Por não ter um repito Vais acordar ou deixar o barco andar Não te deixes levar por aí Temos tanto pra ver e vencer Se o caminho nos faz fortes Antes de ser que passecer Há dois olhos ao pé por entrapal Tira a torna do pé para mar Já andamos à deriva Tu não queres naufragar Somos o fruto de um povo Que ao mar se fez um dia E teve o mundo na mão Toda a alma dessa gente Que enganou a utopia Onde está essa nação? E você é da turista Por não ter um repito Vais acordar ou deixar o barco andar Não te deixes levar por aí Temos tanto pra ver e vencer Se o caminho nos faz fortes Antes de ser que passecer Há dois olhos ao pé por entrapal Tira a torna do pé por entramar Já andamos à deriva Tu não queres naufragar Tira a torna do pé e vencer Se o qua e r��도 Tira a torna do pé Tira a torna do pé Vé Cyro Tira a torna do pé Não te deixes levar por aí, queremos tanto bater e vencer Se um caminho nos faz fortes, aves sempre parecer Há razões, não tem ponta de pau, que tira a volta do Ebermar Já andamos a terriba, tu não queres malvagar Não te deixes levar por aí, queremos tanto bater e vencer Não te deixes levar por aí, queremos tanto bater e vencer